Amigos, hoje eu estou aqui no espetinho mais gostoso de Rio Preto, que é o espetinho machado quase tudo. É isso aí ó, vem pra cá, traga a sua família, traga os seus amigos, olha, cerveja gelada, atendimento de primeira, ok? Fácil acesso aqui na Avenida Fernando Costa 1219, olha, é bem fácil você chegar aqui no espetinho machado quase tudo. Olha, carne de primeira, atendimento nota 10, cervejinha gelada, vem pra cá, traga a sua família, traga os seus amigos, vem fazer um happy hour bacana aqui no espetinho machado quase tudo. Roda as imagens aí, o pessoal vê um pouquinho do espetinho machado quase tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.